E aí, beleza? Eu sou o Vivera e você está no Bom de Garf. Desta vez vamos experimentar os raviolis do Giovanni Rana, diretamente da Itália. Esses daqui são produtos italianos mesmo importados para o Brasil. Eu acho que é embalado no Brasil também, não sei. Mas diz aqui na embalagem que esses são raviolis italianos. E sempre que eu falo ravioli, eu lembro do Mário lá. Ravioli. Ele fala de um jeito engraçado, né? Ravioli. Mamma mia. Mas enfim, ravioli italiano genuíno para a gente experimentar hoje. Sabor, um deles é de gorgonzola, nozes e castanhas. Mano, ravioli com nozes e castanhas. E o outro é fugi por... não, peraí, aqui em português. Cogumelos porcini e champignon. A última vez que eu comi ravioli, ou melhor, os raviolis que eu comi, aqueles de mercado, era tudo com recheio de sei lá o quê. Sabe que você abre o recheio e fica olhando pensando, o que é isso daí? Isso daí você come, você tenta identificar, tal assim, mas daí não, é recheio de ravioli e pronto. E come e acabou, né? Então, esses aqui são raviolis com recheio, panos, assim, vamos ver se isso aqui é bom mesmo ou não. Aqui na parte de trás está dizendo, né? Nós preparamos a massa lentamente porque as coisas boas levam tempo e amor. Esse tiozinho aqui manja do que está falando, a gente já sabe por aí mesmo, né? E o preparo, então, 2,5 litros de água fervente, coloca lá 25 gramas de sal, acho que é uma colher, e o ravioli, deixa cozinhar lá, depois escorre. Esse aqui está falando que é para tirar com uma espumadeira, porque eu acredito que seja por causa da massa. Esse daqui fala que a massa é extra fina, né? Então, vamos tirar os dois com espumadeira aí, só por via das dúvidas. Daí dá para servir com algum molho, ou então só colocar uma manteiga ou azeite extra virgem e queijo ralado. É como o pessoal serve na Itália. Só não sei se a manteiga é para derreter antes ou é só colocar um pouquinho em cima, que daí ele derrete com a temperatura do prato mesmo e come, né? A gente vai ver isso daí na hora. Vamos lá fazer o unboxing dessa delícia, então. Cortou. Nossa, cortei bem pra caramba, né? Então está aqui. Este é o ravioli. Saca a diferença da massa, hein? Olha só. Bonitona pra caramba. Beleza? Essa aqui é outra. Realmente a massa dessa daqui é mais fina mesmo, olha. Ixi. Estava falando na embalagem que não era pra puxar, mas eu puxei pra mostrar pra vocês, né? Vai ser um acidentado lá, mas tudo bem. Então, esse daqui, ó, dá pra ver que a massa é um pouquinho mais fina do que a outra. Mas tá, beleza. A gente vai comer por igual, sem preconceitos. A água aqui já está na temperatura, já está embaladinha. Só colocar aqui. As crianças, ok? Uma. E a outra aqui. O bom de ravioli é que é uma tranquilidade de preparar. O problema do ravioli é fazer a massa, né? Tá a massa pronta, é só jogar na panela e cozinhar. Só não sei pra que esse tanto de água aqui pra cozinhar ravioli, se, ó, ele fica aqui tudo por cima, ó. Um monte de água por baixo borbulhando. Mas, ó, o Giovanni Rana falou pra fazer assim, a gente faz assim, né? Que isso eu ia pra discordar dele. Enquanto o ravioli cozinha, eu vou falar rapidão aqui dos meus peixes, que sempre perguntam os peixes que a gente tem aqui, né? Então, são esses dois Nemo aqui, né? Só que um é um Ocelaris e o outro é um Pércula, tá? São dois peixes mais ou menos diferentes, só que eles são bem parecidos. E é um casalzinho esses dois aqui. São namorados. Aí tem esse aqui, ó, o Engenheiro. Ele tem esse nome porque ele fica por baixo, só fazendo o túnel no meio das pedras. Ele fica escondido lá o dia inteiro. Esse daqui fica escondido também, que é o Watchman, o Vigia, o Gob e o Watchman. Tem dois desses e eles são tímidos, não gostam de ser gravado. Elas ficam dentro dessa pedra aí o dia inteiro. Aí o Grandão, ali atrás, vem pra cá, meu filho. Também não quer ser gravado. Vou colocar uma comidinha aqui que elas já vêm. Já aparecem aí. Eu não falei guloso pra caramba esse Tang aí. Na verdade, ele é um Yellow Tang Mimic. Ele parece um Tang amarelo, só que ele muda de cor quando tá adulto. Ele ainda tá amarelo, né? Mas quando eu fico adulto, ele muda de cor. É o peixe mais legal que eu tenho no aquário, de boniteza, assim. E esse aqui grudado no vidro é o Ouriço. O bicho tá crescendo pra caramba o tamanho dos espinhos dele. Ficando preocupado já. Minha mulher odeia ele, mas eu gosto. Ela odeia esse Ouriço porque ele vive tentando comer esse coral aqui, ó. Eu ia ter que tirar ele de cima do coral pra ele não comer. Tá lascado ali, ó. Aquele buraco que tem ali embaixo no coral foi o Ouriço que fez tentando comer. E por fim, meus pagurinhos aí, ó. Os caranguejo, ele imita pequenininho que faz a limpeza no aquário. Também tem um camarãozinho escondido no meio das pedras. Esse daí só sai à noite. Ali o camarão, ó. Passar o dia inteiro ali dentro, só sai quando tá escuro. Vamos dar uma viradinha pra qualidade aqui, né? Só porque sabe como é, né? Ó, de leves. Mas parece que já tá quase no ponto. Menos esse aqui, ó. O que eu puxei ali vai rasgar a massa. Aqui também. Olha só, esse daqui inchou por dentro, né? Cozinhando. Tá parecendo um pastelzão aí. Parecendo que a gente tá fritando pastel. Ok. Tá pronto aqui, acredito eu, né? Deu tempo. Então, só tirar aqui e passar pro prato. Com toda a delicadeza do mundo. Ó, os pastelzão tão murchando aqui agora, ó. Tão murchinho os pastelzão. Eu nunca vi ravioli desse jeito. Interessante. Então estão aqui os nossos raviolis italianos. Dá uma porção legal aí. Parece que é pouco, né? Só um prato assim. Essa coisa aqui. Enche, rapaz. Pelo menos pra duas pessoas dá de boa aí um pratinho desse. E um lance interessante é que esse aqui ele tava recomendando tirar com uma espumadeira. E esse daqui no escorredor. Eu pensei assim, ah, vou tirar os dois com a espumadeira, né? Só que esse daqui, tirei com a espumadeira. Ficou certinho. Mas esse outro, ele tava com muito líquido dentro. Então eu tirei só com a espumadeira. Ele não tirou todo o líquido. Então virou uma sopa aqui embaixo, tá ligado? É bom seguir as instruções, né? De não ficar inventando muita moda. Aqui tá a manteiguinha. Que é a minha esposa linda. Não derreteu pra gente aqui. Já no jeito, né? Eu fui tentar colocar aqui em cima. Deu vi que ia dar uma lambança. Então vamos colocar aqui a manteiguinha derretida por cima. Vai ser esse o nosso molho mesmo. Aí, cadinho. Sacarabão, hein? Funciona só com manteiga, tá? Não vai derreter margarina, não. E daí joga aquele raladinho por cima aí, ó. Uh, rapaz. Aí sim, olha só. Ah, maluco. Coisas desse tipo que faz a vida valer a pena, viu? Agora sim, agora sim. Agora nossos pratos estão finalizados. Deixa eu puxar pra lá. Isso daí. E eu vou pegar aqui, um por um. Que eu quero mostrar direitinho para vocês. Como é que tá esse ravioli aí. Esse aqui é o de cogumelos, então. Tem o funghi, o champignon. Tal de porcinho que eu nunca ouvi falar na vida, né? Nem sei que bicho que é. Então tá aqui, ó. O recheio dele. Olha aqui. Ó, um pedacinho do cogumelo. Estilo funghi. Ó, um pedação aqui, rapaz. Tá achando o quê? Vamos lá experimentar. Hum! Hum! Pega mais um. Muito bom, mano. Hum! Mano, esse aqui é a coisa de funghi, né? Que eu digo assim, coisa porque eu já comi risoto, é... Um monte de coisa com funghi, né? Esse tipo de cogumelo aqui. Definitivamente, essa daqui é a mais gostosa. Ele tá super saboroso, o recheio. Tem aquele gostinho de cogumelo legal. Mas, por incrível que pareça, eles conseguiram reduzir um pouco o saborzinho de madeira. Característica de cogumelo mesmo. Ele tá só com aquele sabor característico do fogo. E tá muito, muito gostoso mesmo. Caramba! Hum! Demais mesmo. Sem brincadeira. Hum! Morra, experimenta! Hum! Morra! Hum! Mano do céu! Hum! Hum! Eu já vou experimentar o outro, peço só um pouquinho. Hum! Cara, demais mesmo, demais. Amei o recheio. A massa ficou sensacional também. Falta palavras. Muito, muito gostoso mesmo. E a finalização ali com a manteiguinha derretida, o queijinho ralado, só agrega. Então, nossa, excelente, excelente mesmo. Vamos lá experimentar o outro. Esse aqui, gorgonzola, nozes e castanhas. É um recheio meio exótico, né? Pra massa, pelo menos na minha concepção. Então, vamos ver se fica bom colocar nozes, né? Castanhas. Aqui no recheio desse ravioli. Já comi cachorro quente com nozes, ficou muito bom. Vamos lá, então. Hum! Hum! Sai, Bote! Isso daí não é pra você, não. Meu Deus, eu não vou dar pro Bote, não. Sai fora, Bote! Isso é meu! Vou te ouvir o gemendo aqui. Ele veio querer também. Hum! Mano, que delícia! Que delícia! Sem brincadeira! Eu cozinhei esse daqui na minha panela ali, de pressão, aberta, sem tampa. E tô me sentindo como se eu estivesse comendo num restaurante estrelado. Sem brincadeira. Divino, divino. Esse recheio. Hum! Esse aqui, dá pra sentir que o recheio é bem mais pesado do que o outro. O outro realmente é um prato bem mais leve. Esse daqui é um prato mais pesado. Só que na combinação do queijo com essas castanhas aqui, ficou perfeito. E as castanhas, elas tão com um pedacinho meio graudinho ainda, que dá uma crocância nesse recheio aqui. Caramba! Ficou, nossa, muito bom mesmo. Hum! Cara, sensacional mesmo, viu? Ó, Giovanni, ó! Cara, sensacional mesmo. Assim, a gente vai no restaurante, comer assim, a gente até espera, né? A análise daí deve ser boa, mas num pacotinho industrializado pra gente comer em casa, um produto desse nível, é de explodir a cabeça mesmo. Fica até difícil escolher qual que é o mais gostoso desses dois. Tem outros sabores no mercado fora esses, que agora eu vou querer experimentar, viu? Mas, desses dois, o que eu gostei mais foi o de Fung, que ele conseguiu usar muito bem os sabores do cogumelo mesmo, viu? E é cinco garfinhos pra esse daí, com absoluta certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí pra nós, se você já experimentou algum produto dessa linha aqui, o que é que você achou dele, beleza? Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui e inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!